Olá pessoal, amigos e amigas que curtem os meus tutoriais, hoje eu estou aqui para dar mais quatro dicas que são continuidade de outros dois tutoriais que eu abordei o seguinte tema, Windows Explorer travando. É uma dor de cabeça para muita gente, eu passei por isso, por isso que eu fui atrás, né? Vocês têm mais dois tutoriais aí que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês consultarem, se ainda não consultaram, e vou apresentar mais quatro dicas hoje a respeito desse assunto, ok? Então vamos lá. Se alguém nunca se ligou nesse fato de fazer a atualização do Windows, é muitíssimo importante, então vocês têm que vir aqui no botão iniciar, clica, tem a roda dentada aqui de configurações, clica, depois vocês têm esse item aqui, atualização e segurança. A primeira opção aqui é o Windows Update, a tela já vai abrir aqui, mas se não abrir, basta clicar aqui em Windows Update. Pode ser que ele esteja nessa situação, verificar se há atualizações. Então, vocês devem clicar e ele vai fazer a verificação se há atualizações. Vocês podem minimizar essa tela ou até fechar, continuar trabalhando no momento com o seu computador e depois de um certo tempo, você torna a abrir aqui para ver. Olha aí, por exemplo, já achou aqui, atualização de inteligência de segurança do Microsoft Defender Antivirus. Aqui o número, então ele já está instalando, ele instala e às vezes não acontece nada, às vezes ele pede para reinicializar seu computador, você não precisa reiniciar naquela hora, porque você está fazendo outro trabalho, você deixa para reiniciar quando você puder, certo? Estou mostrando essa tela aqui para vocês, que é uma outra situação, às vezes vocês abrem e ao invés de ficar do jeito que eu mostrei agora, aparece assim, há atualizações disponíveis. Então aí, ele já baixou e está esperando apenas a sua ordem para reiniciar o computador. Você pode minimizar essa tela e depois, quando você estiver livre, você clica aqui, reiniciar agora, e ele reinicializa. Puxa, palavra difícil. Mas, se você não quiser deixar essa tela minimizada, você fecha e aí você faz a reinicialização do computador de forma normal, a hora que você quiser. Então é muito importante essa primeira dica, deixar sempre o seu computador atualizado, o seu Windows atualizado. A dica número 2, nós vamos fazer o seguinte, vocês vêm aqui, na lupazinha, clicar, onde é o canto para digitar, e vocês vão escrever opções do explorador de arquivos. Eu nem terminei e ele já completou aqui, então ele está aqui em cima, opções do explorador de arquivos, que se encontra no painel de controle. Quem sabe abrir o painel de controle também pode encontrar lá. Dou um clique e nós temos essa telinha aqui. Aqui, minha gente, vocês vão fazer o seguinte, ele já abre na aba geral, que é essa que eu quero mesmo, essa que aparece aqui, eu tenho três sessões, eu venho nessa última aqui, que é privacidade. Vocês não vão fazer nada. Vocês simplesmente vão clicar no botão limpar. Depois que vocês clicarem no botão limpar, vocês cliquem em restaurar padrões. Restaurar padrões, restaurar padrões. Depois cliquem em aplicar e cliquem em ok. Esta é uma dica importante para contribuir para que seu Windows Explorer não continue travando. A terceira dica é exatamente a mesma coisa que aconteceu no passo anterior. Vocês vão abrir as opções do explorador de arquivos e aqui ainda na mesma seção de privacidade, se essas duas caixinhas aqui estiverem marcadas, vocês desmarquem, apliquem e dão ok. Certo? Esta é outra dica que pode evitar o travamento do Windows Explorer. E finalmente, então, com a dica número quatro, vocês vão abrir o prompt de comando, que a gente abre clicando aqui, onde a gente pesquisa e escreva um CMD. Aparece o prompt de comando aqui. Ou vocês clicam com o botão direito, ou se vocês olharem aqui do lado direito, também tem o comando. Vocês têm que executar como administrador. Então, tanto faz clicar aqui, ou clicar com o botão direito e executar como administrador. Dá na mesma, né? Ele vai pedir a confirmação, tudo bem? Então, vamos fechar aqui. E aqui está, então, o nosso prompt de comando. Vocês vão escrever, nesse prompt de comando, o seguinte comando. Vou deixar aí na descrição do vídeo, do nosso tutorial aí no YouTube, para vocês copiarem e colarem já direto aqui. São essas três letrinhas. S, F, C. Um espaço. A barra inclinada. Normal, né? E escrevam essa palavra. Scan now. Escanear agora. Scan now. E dêem o enter. Eu não vou dar, porque eu já fiz esse procedimento. Aí ele vai começar a executar esse comando. Vocês podem minimizar o prompt de comando. Não vão fechá-lo, claro. Minimizam. Depois de um certo tempo, enquanto vocês estão trabalhando no computador, verifique se terminou. Quando terminar, ele volta a piscar ser o Windows aqui, como estava antes, ser o Windows System, como estava antes. Ele volta nessa situação aqui, piscando assim, e vai dar uma mensagem, dizendo a vocês, o diagnóstico do que aconteceu. Bom, agora eu preciso explicar que esse comando que eu vou mostrar para vocês, o motivo desse comando é justamente eliminar os arquivos corruptos. Porque quando você usa o Windows, quando você usa o Windows, quando você usa o seu computador, o seu sistema operacional, você grava, você apaga, você escreve, você instala programas, desinstala programas, enfim, no meio de toda aquela atividade, ele fica acumulando uma porção de arquivos que acabam ficando corrompidos, que nós chamamos de lixo. E esse comando, scanal, ele vai eliminar todo esse lixo. Ok? Então, quando terminar, ele pode se mostrar assim. Eu copiei aqui de um site para mostrar para vocês. Está escrito em inglês, mas se o seu computador estiver em português, com certeza vai estar escrito em português. ele avisa, no começo ele avisa que esse processo pode levar algum tempo, aí ele começa a verificação, e quando termina ele escreve que a verificação está 100% completada. Aí ele avisa que alguns arquivos foram encontrados corruptos, mas o Windows foi incapaz de repará-los, de consertá-los. Então, ele mostra um arquivo de log aqui, que também vocês não precisam localizar nem nada. Mas, o simples fato dele ter eliminado a maioria dos arquivos corruptos, ou corrompidos, já é um sinal de grande melhora na sua máquina, no seu Windows Explorer, para evitar os travamentos. Bom, minha gente, são essas as quatro dicas que eu tinha que deixar para vocês, como complemento dos tutoriais anteriores. E se eu souberto mais algum caminho para que vocês consigam, nessa luta contra os travamentos do Windows Explorer, eu tornarei a colocá-los aqui, ok? Grato pela atenção de vocês, pela audiência, e até o nosso próximo tutorial. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.